Olá, eu sou Camila Rodrigues e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês, fazendo essa make aqui, claro, quais são os produtos de maquiagem mais caros que eu tenho. Já vou falando, um negócio de caro, barato, é muito relativo. Ficou curiosa pra saber quais são esses produtos? Então vem comigo! O primeiro produto que eu vou passar, iniciando a maquiagem, é essa água termal aqui da Vichy. Ela custa em média R$65,00, foi o preço que eu paguei. Depois de seca a pele, eu venho com o Booster Anti-Aging da Biang. Ele custou R$99,00. Eu vou pegar um pouquinho, colocar nos meus dedos. Tá aqui, espalho. E vou espalhar onde eu acho que sai mais fácil a maquiagem, vou aplicar. Deixo ele secar mais um pouco. E aí sim começo a preparação da pele com os produtos de maquiagem. A base que eu vou usar é a Studio Fix Fluid da MAC. Ela custou R$159,00. E a minha cor é a NC20. Eu coloco um pouco na minha mão, ainda não tenho pump. Espalho no rosto. E hoje eu vou espalhar a base com o pincel Kabuki da Mari Saad. Esse é o K60. O corretivo que eu separei pra vocês, que é o mais caro que eu tenho, é o Pro Longwear da MAC. Ele custa R$110,00. E essa é a cor NC30. E vou aplicar com meus dedos mesmo, que é a forma que eu mais gosto. Venho com o pincel Kabuki, só pra tirar o excesso. Agora eu vou aplicar um iluminador líquido, antes de selar tudo com o pó. Eu vou usar o BT Glow, da Bruna Tavares. Essa cor é a Top. E ele custa, em média, R$40,00. Vou aplicar umas gotinhas aqui. E venho com o pincelzinho. Espalhando. O pó que eu vou utilizar é o da RCMA. Eu coloquei ele como produto mais caro, porque realmente foi o pó que eu paguei mais caro. Eu paguei nele R$99,00. Mas o custo-benefício é muito bom, porque vocês podem ver o tanto de produto que vende esse pote. O custo-benefício vale muito a pena. E eu vou aplicar esse pó com um pincel Dual Fiber. Esse aqui é o da Natura. Selado todo o rosto. Vou fazer o contorno com o pó bronzeador Rola, da Benefit. Ele custou R$162,00. Eu pego com o pincelzinho chanfrado. Esse aqui não tem marca, tá? É da China. E vou fazer o biquinho de peixe e fazer aquele contorno padrão. Agora eu vou vir com o blush da MAC. A cor dele é Copertone e ele custou R$115,00. Com o mesmo pincelzinho do contorno, eu pego o blush, tiro o excesso e aplico nas noções do rosto, trazendo para encontrar com o contorno. E para finalizar a pele, eu vou aplicar agora o iluminador em pó Soft and Gentle, da MAC. E ele está custando, em média, R$101,00. Gente, acabei esquecendo de aplicar no início da maquiagem, junto com a água termal, o Cicaplast Lábios, da La Roche-Posay. É um hidratante labial muito poderoso, que eu gosto bastante. Eu paguei nele R$30,00. Agora sim eu vou preparar meus olhos, minha pálpebra, para receber as sombras. E eu vou usar um corretivo qualquer, tá? Todos os meus corretivos são baratinhos, exceto esse da MAC, que eu mostrei para vocês. Mas eu não gosto muito dele para fazer esse tipo de procedimento. Eu gosto de um corretivo um pouco mais denso, que não é o caso dele. E eu vou usar esse aqui em bastão. Ele é bem velhinho, já até apagou a marca dele, então não vou poder falar para vocês qual é. Mas qualquer um desses aqui em bastão, eu acho que é muito bacana para preparar a pálpebra. Ou então, se vocês tiverem um fixador de sombras, algum produto com essa função, melhor ainda. Eu ainda não tenho. Então vamos lá. E aí, passa em toda a sua pálpebra. Na região acima dos olhos, na verdade, né? Deixa eu dar uma pálpebra móvel. E para fazer os olhos, eu vou usar completamente a minha paletinha Naked 2, da Urban. Dicay, que ela custa R$329,00. Hoje, né? Em média que eu vi por aí. Mas eu já tenho ela tem uns 2 anos ou 3 anos por aí. É o produto de maquiagem mais caro que eu tenho. Eu só descobri quão caro ele é quando eu resolvi fazer esse vídeo. Eu ganhei de presente. Obrigada, pai. Te amo. Eu vou começar os olhos aplicando com um pincel bem fofinho, tá? Primeiro eu vou vir com esse marrom aqui. O nome dele é Tease. Aplico aqui no cantinho. Dando um batidinho. E começo a trazer esse esfumado no côncavo. Mesma coisa do outro lado. Venho com esse mesmo tom, só que agora com um pincel um pouco mais preciso. E vou passar rente aos cílios inferiores. Esse pincel aqui já veio na própria paletinha. Com o pincel limpo, eu venho aplicando agora a cor preta, que é o blackout dessa paleta. Tanto rente aos meus cílios inferiores e no meu cantinho interno. E venho com um pincel pequeno, que eu vou escumar, pra também tirar esse marcado. E agora com um mar de gordinho. E agora com um mar de gordinho. Olhos esfumados. Agora eu volto com um pincel bem preciso. E o corretivo cremoso. Pego um pouco de produto. E vou fazer um semi-cut. E agora venho aplicando com um pincel bem preciso. O tom YHD. Esse aqui, ó. Pego bastante aqui e vou depositando. Nossa, ele é muito bonito. E aí, pra não dar tanta diferença entre esses tons usados, o que eu vou fazer? Vou pegar um pincel bem fofinho, que eu tava usando pra esfumar. E vou misturar o preto com aquele tom de marrom, que a gente usou primeiro nos olhos. Pra dar aquele degradê. Esfuma aqui. Vou trazer um pouco dessa sombra cintilante também para os cílios inferiores, próximo ao cantinho interno. E agora eu vou vir com um tonzinho mais prata dessa paleta. Esse aqui. E vou dar mais uma realçada no ponto de luz. E esse mesmo tonzinho de prata eu vou usar aqui abaixo da sobrancelha, pra dar um ponto de luz também. Eu pensei em vir agora com um delineador. Bem rente aos cílios, pra assentar os cílios postiços depois. Só que eu não tenho nenhum delineador caro. Meus delineadores são bem baratinhos, sabe? Então eu trouxe um lápis da Mary Kay. Esse lápis retrátil aqui pra olhos. Mesmo ele sendo um lápis delineador, eu tô sentindo que eu consigo fazer um traçado com precisão. Eu não tô engrossando muito, não quero correr riscos. Mas tô conseguindo, vamos lá. Bom, a máscara de cílios eu já fiz um lado aqui do olho. Já passei máscara de cílios. Nos cílios superiores, colei os cílios. E máscara de cílios que eu usei é essa daqui. Da Natura. Dois em um. É a máscara mais cara que eu tenho. O valor dela é R$59,90. Como eu só quero dar uma base pra poder colocar os cílios, eu vou passar só o passo número 1. E depois, já venho com os cílios postiços. Vou já fazer o acabamento aqui embaixo também, aproveitar pra não pegar mais produto. Como eu não tenho nenhum cílio muito caro, nem uma cola também muito cara, eu pulei esse passo. Já vim com o meu cílio da Kiss New York. Eu acho que ele custou aí uns R$20,00, R$25,00 por aí. Não lembro direito. Pra finalizar essa maquiagem, eu tenho ainda dois produtos. O primeiro deles é o Plastic Glossy da Bruna Tavares. Essa é a cor Sunshine. E ele custou R$35,00. Vou me abrir um pouco aqui com vocês e confessar que eu esperava muito mais desse produto, tá? Ele é bonito, a cor dele é bonito, tem um brilho bonito. Mas quando ele seca, é incômodo na boca. É muito esquisito. Então, além dele, eu vou usar também o BT Jelly na cor Clear. Pra deixar um pouco mais confortável. Vamos lá! Não sei se vocês conseguem ver, mas a gente tá com o lábio meio... Parece que tá assim, ó. A gente vai sorrir. E parece que ele tá rasgando. Eu sempre gostei dessa pegada, assim... Gloss. Achei que o bocão fica bonito. Essa onda de gloss voltou e eu tô gostando, tô curtindo. Eu acho que fica muito bonito. E vocês, o que acham? Comentem aqui embaixo. Então, essa foi a make de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E que tenham curtido também a proposta do vídeo. Comenta aqui embaixo qual desses produtos você mais gosta ou tem vontade de ter. Não esqueçam de deixar aquele like aqui embaixo. Clica aí logo. Não custa nada. Meio segundinho só. Foi? Beleza. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. E ativa as notificações clicando no sininho. Assim o YouTube vai te avisar rápido quando eu lançar um novo vídeo. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau. Tchau.